A produção orgânica de frutas ganha força nos últimos anos. Segundo dados de 2012 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são no mínimo 11.500 unidades de produção controladas ligadas ao sistema produtivo orgânico. A área total do país com certificação orgânica representa 1,5 milhão de hectares, ou seja, 1,5 milhão de hectares. Vamos conferir uma propriedade de Viamão, onde a família Silva preza pela diversificação e tem a goiaba orgânica como carro-chefe. Produzir alimentos com qualidade que preservam a saúde do agricultor e de quem consome é o principal objetivo de quem cultiva alimentos orgânicos. Na pequena propriedade de Viamão, a família Silva produz goiabas orgânicas de encher os olhos e atiçar o paladar. A gente começou a plantar para nós, para a gente consumir. E o que sobra a gente vende e consome, pelo menos a gente está consumindo e sabe que a pessoa que a gente está vendendo está consumindo um produto de qualidade e um produto que não tem veneno, não tem agrotóxico nenhum. Acho que isso é bem importante. A produção não dá muito? Não, não dá. Mas vale a pena porque tu sabe que tu come. Eu sei que tu posso dizer para uma criança, come, porque não tem veneno. Só que a gente acha importante que tenha a diversificação. Por quê? Porque a gente tem fruta várias épocas do ano. E tem outras culturas que a gente ainda quer plantar mais uns pés de fruta. Aí tu tem a pera, tu tem a bergamota, tu tem o caqui, tem a goiaba, tem a uva, tem o figo, tem a laranja. E isso é importante. A gente planta uma lavourinha de mandioca, de batata doce, de aipim, que dizem aipim. Batata doce, tem uma meia horta ali também. Depois de passar vários anos trabalhando na cidade, o casal resolveu retornar às origens e cultivar a terra como os pais ensinaram. Na verdade, a gente se criou lá. Eu me escrevi na criação. Eu também, a gente não usava, o pai não usava veneno nenhum. Porque as terras dele, ele deixava o mato que tinha ali, ele lavrava e aquilo ali ficava na terra. Não era usado adubo, não era usado nada. Secante, nada disso? Nada, nada, nada. Só se plantava e se colhia. A parte convencional é muito prejudicial à saúde, né? Então, a gente sempre pensou numa qualidade de vida melhor, né? E para a gente consumir e também repassar para o consumidor um produto assim que seja de um grande valor nutricional, mas sem veneno, né? O cultivo orgânico da Goiabeira utiliza várias práticas sustentáveis, como a proteção do solo e do fruto. Entre os desafios enfrentados pelos agricultores estão os problemas fitossanitários. O meio fundamental para fertilizar o solo é a adubação orgânica, com esterco animal e restos vegetais, além da manutenção da cobertura verde. Fazer a adubação na época certa, né? Fazer a adubação e fazer os banhos com as caldas, que é orgânica, na época certa também. Isso aí tem que fazer tudo na época certa. A gente também tem um apoio da Imater, né? Nessa parte de orientação também, né? Se a gente for comparar o seu pomar a um pomar convencional, um outro agricultor que está acostumado com pomar convencional vai chegar aqui e vai dizer Bah, mas o João não cuida direito do pomar, olha a sujeira que está. Mas isso aqui também tem uma explicação, né, seu João? Por que que está assim o pomar? É, assim, ó. A gente também tem um pouco de cuidado referente quando a seca está, que nós estamos passando por uma época de seca também, né? E, então, a gente, se a gente roçar nessas épocas de seca, o alvoreiro sente, vai sentir muito mais ainda. E, então, a gente tem que ter um certo cuidado também. Mas a gente, e outra coisa, essa palha aqui, a gente roça, ele fica uma camada orgânica e ele contribui também. Gradativamente, que o serviço orgânico, né, isso aí é a longo prazo. Todos nós sabemos que é a longo prazo que a gente vai chegar no denominador comum, do jeito que a gente pensa e pretende chegar, né? Essa palha toda que serve para proteger também o solo. Serve, serve. Para controlar a mosca da fruta, a família faz um preparado com suco de uva, vinagre e açúcar, que atrai os insetos. Para eliminar a chance das moscas atacarem o fruto, os agricultores ainda ensacam fruta por fruta. Tem o bichinho da goiaba, né, que geralmente tem, daí tem que estar tirando o bichinho da goiaba, né, e aqui não tem o bichinho da goiaba porque eu ensaco. A gente ensaca a fruta. Por que ensacar? Por não botar veneno? Porque se eu não ensacar, eu tenho que colocar o veneno, porque ou então vai dar o bicho ou coloca o veneno. Então, a gente resolveu ensacar, né, porque a única maneira de tu cultivar sem o veneno e não ter bicho é, que eu sei, é ensacando. Daí a gente leu vários artigos pela internet, a gente leu vários artigos que o saquinho do TNT é mais resistente que o saquinho de papel. Aí no início eu não conseguia comprar o saquinho que estava, daí eu fazia, agora esse ano meu genro conseguiu, comprou o saquinho, daí então tá aí, tá ensacado, daí não dá bicho. É por isso que a gente ensaca, né. É, o período é que tá no tamanho de uma azeitona, tu ensaca. Quando ele tá bem pequenininho, aí tu descarta as goiabas que tu vê que tá com defeito, já quando é pequenininha, tu já descarta, né. Por exemplo, tem 1.500 goiabas num pé, aí tu vai descartar 1.000 e deixar só 500, aí tu vai ensacar aquelas 500, que nesses pés ainda são pequenos e não vai ter tudo isso aí, mas se for uma cultura mais antiga, ele vai ter essa quantidade. O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, desenvolve o programa Agricultura de Base Ecológica, que já capacitou entre 2011 e 2012 1.909 agricultores e firmou convênio com sete instituições para a conversão agroecológica de propriedades rurais. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas nos escritórios municipais da Emater.